Você sabe por que Dona Ema tem este nome? A partir de agora, no Histórias da Nossa Região, dentro da RWTV, vamos conhecer um pouco mais da mulher que deu nome a este município. Os primeiros imigrantes alemães foram alocados para esta parte da Colônia Blumenau no ano de 1919, através da Colônia e Sociedade Colonizadora Hanseática. Muitos dos imigrantes que chegaram na região fizeram por intermédio de companhias colonizadoras empresas que se comprometiam a assentar determinado número de imigrantes em uma região e a adotá-los de áreas providas de serviços públicos necessários por meio de contratos de colonização com o governo brasileiro. As companhias faziam investimentos em meios de transporte nas obras iniciais de colonização e cediam aos colonos terras e equipamentos gratuitamente ou pelo preço de custo, além de também empregarem agentes recrutadores, hábito que sempre ocorria na prática. Gradativamente, a colônia em expansão se desenvolvia urbanisticamente e ficava mais fácil atrair novos interessados em nela residirem, pois a terra se valorizava cada vez mais. Por meio da valorização, o empreendedor recuperava o capital investido e obtinha lucro sobre as transações. Por volta de 1895, uma das áreas mais valorizadas da Bacia do Itajaí, banhada pelo rio Ercílio, começou a ser colonizada por meio de concessão dada à Sociedade Colonizadora Hanseática, sediada em Hamburgo, norte da Alemanha. Em 1919, iniciou-se a colonização da região, onde hoje se localiza o município de Dona Ema, quando uma equipe de medição de terras da Sociedade Colonizadora Hanseática alcançou um dos afluentes da margem direita do rio Grau, ainda sem denominação na época. Os componentes da equipe prestaram então uma homenagem à esposa do diretor da Sociedade Colonizadora, José Deque, denominando-o de Rio Dona Ema, nome este que foi estendido a toda a região banhada por este rio e seus afluentes. Neste mesmo ano, foram adquiridos os primeiros lotes de terras pelas famílias Albert Cleggen, Andreas Schwartz, Alphonse Axe, Richard Lindner e outros, dando início à vinda de um grande número de imigrantes alemães ou filhos de alemães imigrantes das antigas colônias de Blumenau, Indaial e Timbó, imigrantes teutorrussos e imigrantes italianos. Formaram-se pequenos núcleos em torno do comércio escola e igreja da época, dando origem a um pequeno povoado no lugar onde se localiza o atual município de Dona Ema, que teve como sua primeira denominação oficial o nome de Vila Côndera. Em 26 de janeiro de 1934, pelo Decreto Estadual nº 470, o povoado de Dona Ema foi elevado à categoria de Distrito de Santa Catarina. Contudo, prevaleceu entre o povo a denominação original de Dona Ema, quando em 17 de maio de 1962, através da Lei Estadual nº 826, foi criado o município, passando a denominar-se pela vontade popular com o nome de Dona Ema. Ema Maria nasceu em Blumenau no dia 7 de julho de 1885. Era filha de Carlos Richbiter e Edwidge Clasen. A 29 de agosto de 1904, quando tinha 19 anos, casou-se então com o agremensor Maximilian Josefdeck, popularmente conhecido por Josedeck, diretor da Sociedade Colonizadora Hanseática, com sede em Amônia, atual cidade de Ibirama, onde o jovem casal estabeleceu sua residência. Junto ao esposo e aos cinco filhos, Dona Ema exerceu o verdadeiro apostolado no lar e na sociedade, esmerando-se em transmitir as virtudes e valores que trouxera da casa paterna. Participava com dedicação das atividades benemerentes em favor de hospitais, escolas, igrejas, associações culturais e esportivas. Ema Maria Richbiter-Decke, viúva desde 24 de agosto de 1931, faleceu em Blumenau no dia 10 de abril de 1950. Legenda Adriana Zanotto